Hum, galera, hoje é dia de mostrar a ela, a famosa derrubadora de túnel XJ6, misericórdia, cara. Ó, meu parceiro aqui que tá sempre comigo, beleza, meu mano? Essa moto aqui, galera, tá com ronco, eu tô falando de ronco, já passou alguém acelerando igual um boi ali. Essa moto aqui tá com ronco, espetacular, você tá conferindo ela aqui com escapamento esportivo, retrovisor e manopla esportiva. Mas tem todos os acessórios originais também, escapamento original, galera. E essa moto aqui, galera, ela é do ano 2018-19, olha só o KM, baixíssima KM. 10.898 KM, tá muito nova, galera. Uma moto aí do ano 2018-19, quase não foi rodada, aquele banco que você já vê que é confortável. Olha que beleza, galera. Juninho, só pra relembrar que ela tem remap também, remapzinho, bom, pra aumentar a cabalaria da bichinha, né? Olha aí, rapaziada, então vocês vão ver que ela tá dando uns pipocos diferenciados. A moto tá potente pra caramba, já foi feito um remapzinho. Tá andando muito, voando baixo. Isso que tá dando até medo, galera. Vou mostrar aqui pra vocês onde tá, deixa eu passar esse Porsche maravilhoso, ó. Ah, moleque, meu sonho é ter um Porsche, um Camaro, um Mustang. Tô aqui no Miguel Motoflex. Telefone aí, tudo certinho, mas vou deixar o endereço passando também pra vocês, bonitinho. E, galera, essa moto aqui tá custando... Deixa meu irmão passar aqui com a moto, que ele tá trampando aqui e eu atrapalhando o serviço dele. Essa XJ6 tá custando aqui na loja R$ 43.900. Esse cara fica até 100 graus na hora de falar o preço pra vocês aqui. Mas, XJ tá super valorizada no mercado, uma desse ano, nesse estado, dificilmente você vai encontrar por menos que isso, tá? Então, hoje é o preço que estão comprando por aí, né? E fazer o que, galera? É isso. Quem não quiser comprar um terreno, né, um boi pra investir, compra uma XJ6 que vale muito a pena pra você sair derrubando os túneis, fazer uma viagem, dar uma acelerada pela cidade. Essa moto aqui é tira e estresse, galera. Perfeita, perfeita pra quem quer dar um rolê na cidade, dar um rolê na rodovia, pra vai bem nas duas situações. Essa seta aqui, cabeça de formiga atômica, merece uma setinha de LED esportiva aqui, né? Fica mais bonito. Se o meu modelo não tem LED, é de quebrar as pernas, né? Já vou ligar a moto pra vocês escutarem o ronco, que tá muito, muito bom, galera. Muito bom de ouvir. Mostrar um pouquinho a moto. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem ela inteira. Olha, que moto linda, rapaziada. Que moto linda. Ó, pega, pega esse Nike. Vamos ligar ela pra vocês escutarem o ronco? Chega de enrolação. Eu sou apaixonado nesse painel da XJ6. Eu acho esse contagiro fantástico. Particularmente, eu gosto de contagir assim, analógico. É um escapamento full da Power. Só esperar dar um tempinho. Nem que ela já tava ligada antes, então já posso acelerar. Olha só, galera. Dá pra fazer um churrasco nesse escapamento. Dá pra dar uma defumada bem gostosa na carne. Tá legal demais, galera. Eu só não corto o giro pras motos, tá? Eu não curto fazer isso. Sensacional, galera. Vou desligar aqui a moto pra não atrapalhar o pessoal que tá vendendo aqui na loja. Mas eu tenho que mostrar o ronco, né? Galera gosta de ouvir. Certo? Além da XJ6, tem várias outras motos aqui na loja, rapaziada. Tem muita moto mesmo. Compensa você vir dar uma olhada. Qualidade, procedência. Aí se o pessoal vai questionar o preço, eu vou fazer o quê? Tudo no Brasil tá muito caro. Eu não tenho o que fazer. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Tô fazendo a minha parte, né? E eu garanto pra vocês, galera. Qualquer outro lugar que você for, você não vai encontrar moto barata, não. Até particular, galera, tá fiando a faca, viu? Essa tá lindona, cara. Tá 43,900. 2018,19. Vale a pena, irmão. Essa tá da hora. Tá com 10 mil caindo no rodado. Tá ficando bom, ô, Miguel. Ó, já tô vendendo uma moto aqui pro cara. E aí, ó. Já apareceu um rapaz perguntando qual que é o preço da moto. Já querendo comprar, tá vendo? XJ é XJ, né, galera? Tem mercado garantido. E eu vou ficando por aqui, galera. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos.